Essa história, essa valiança, que é o símbolo desse amor, dessa união. Vamos consagrar, vamos colocar na presença do nosso Deus. Eterno Deus, Criador e Conservador de todo o gênero humano, Doador de toda a graça espiritual e Autor da vida eterna, Renova a sua bênção sobre a vida do novo Domínguez Moreira E da nossa querida irmã Igreja em Vargas Moreira, Unidos pelos laços do matrimônio, aqui se encontram, Agradecidos pela vida em comum, Nós lhe agradecemos pela fidelidade, Através da qual durante todos esses anos, De vida convidados, Procuraram cumprir, E guardaram os nossos compromessos feitos, No dia de seu casamento, E agora, perante mim, Ministros do Santo Evangelho, Que são aqui no ar, Principalmente diante da sua presença, Pedindo, Renovando, Diante de ti, Eu olho essa foto e eu jamais... Eu pergunto o que você vai ficar lá. Eu não sei o que você vai ficar lá. Eu pergunto o que você vai ficar lá. Eu pergunto o que você vai ficar lá. Renovando esse suor, Já é, Já é. Eu pergunto o pai, o filho, Eu pergunto o Cristo, Amém. Duvido que você esteja levando o sete. Já é? Já é? Já é? Já é, então. Pois é. Que é um pouco recolhido. Agora fica sem amizade. Com essa viagem, eu de novo, meu casamento contigo, meu 50 anos de casado, eu renovo, em nome do pai, sou filho de defesa, amém. Com essa aliança, eu renovo, eu casamento, renovo, meu 50 anos de casamento, em nome do pai, sou filho de defesa, amém. Pode vir já, amém. Pela sua mão, meu Deus, meu Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, através da união das mãos, declaramos, meu Deus, os votos renovados, meu Deus, para que o Senhor continue multiplicando, cada dia, cada ano de vida, com muita saúde, com muita vitória. amém. Por isso, na tua presença, juntamente com os familiares, os filhos, mestres, e netas, amigos aqui presentes, renovamos e abençoamos a vida do Hugo e dairente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos dar uma salva de palmas. Amém. 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 Amém.